Você já ouviu falar da treta entre Cheryl Osborne, a esposa e empresária de Ozzy Osborne, contra o Iron Maiden, mais especificamente o vocalista Bruce Dixon? Pois é, pode ser que essa rixa entre eles não é nenhuma novidade. E também dos fãs do Iron Maiden e Ozzy Osborne, tem que se contentar que nunca mais eles vão participar do mesmo festival, principalmente do mesmo dia. E claro, jamais em um tal de Ozzy Fest. Então é o seguinte, já deixa o like no vídeo para fortalecer a causa, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e vamos relembrar essa treta entre Cheryl Osborne e Bruce Dixon. Antes preciso contextualizar toda a parada e para isso preciso explicar um pouco sobre o Ozzy Fest, que é um festival organizado pela Cheryl Osborne e tendo sempre como banda headline o próprio Ozzy Osborne. Esse festival nasceu em 1996, quando o pedido de Ozzy foi negado para participar de um certo Lollapalooza. Diversas bandas já passaram por esse festival, as já consagradas na época, Sepultura, Pantera, Mary Manson, Slayer, Megadeth e entre outras bandas. Também ele dava palco para bandas novas que estavam surgindo na época, como é o caso do Slipknot e Sister of Edal, claro, entre outras bandas. E essas bandas, mesmo com toda sua consagração, já estavam acostumadas a abrir shows para os outros monstros sagrados no panteão do rock. E no caso, seria o próprio Ozzy, né? Mas eis que chegamos na edição de 2005 e uma das bandas convidadas foi o Iron Maiden, banda muito querida por milhares de fãs e sempre está encabeçando diversos festivais, principalmente após a apresentação antológica no Rock in Rio de 2001. Só que não para por aí, nessa edição não era apenas o Ozzy que iria ser o headline do festival, mas sim o Black Sabbath com a formação original. Então, já vimos um conflito de egos entre as duas gigantes do Heavy Metal, o Black Sabbath com a formação original e o Iron Maiden com a formação suprema de três guitarristas e, claro, a volta de Bruce Dixon nos vocais. Por fim, o Iron Maiden começou a abrir os shows do Black Sabbath sem nenhum problema, tendo que configurar suas apresentações para ter apenas uma hora de duração, já que a banda estava acostumada a fazer mais tempo de shows, né? E o festival Ozzy Fest, que tem a tendência de ter vários dias e passando por várias cidades, que nessa ocasião era de 15 de julho de 2005 a 20 de agosto de 2005. Em um desses dias, o Black Sabbath não tocou e, automaticamente, quem encerrou as apresentações foi o Iron Maiden. E, claro, a resposta do público foi delirante em mais uma apresentação antológica da Donzela de Ferro. Até aí tudo bem, estava tudo resolvido, mais um dia de show do Ozzy Fest havia encerrado. O Black Sabbath não tocou, mas quem encerrou foi o Iron Maiden, que, convenhamos, era uma banda que também conseguiria segurar a bronca. E eis que chegamos no dia 20 de agosto de 2005, o último dia do festival daquela edição. O Iron Maiden entra novamente no palco do Ozzy Fest, dessa vez para abrir para o Black Sabbath, mas o show foi supostamente sabotado. O som era desligado com frequência e algumas pessoas nas primeiras fileiras começaram a jogar ovos na banda. Apesar de tudo isso, o Iron Maiden, aos trancos e barrancos, conseguiu concluir a apresentação, em respeito aos milhares de fãs que estavam presentes. Já que era praticamente evidente que todos esses eventos eram realizados por uma grande minoria. A suspeita é que tudo foi planejado por Sharon Osbourne, e em respostas críticas e declarações feitas pelo vocalista Bruce Dixon. Em geral, o vocalista criticava o reality show The Osbournes. Para quem não sabe, foi um reality show feito pela MTV, em que filmava a rotina de Ozzy mais a sua família. Fez muito sucesso na época, e Bruce Dixon criticou muito esse fato. Disse que o Ozzy tinha se vendido para a MTV, estava comparando a carreira dele com a do próprio Iron Maiden. Fez diversas alegações e algumas indiretas por aí. O fato é que Sharon Osbourne não gostou desse fato, e resolveu descontar todo o seu ódio no próprio Iron Maiden, justamente no seu festival, o Ozzy Fest. O Iron Maiden foi convidado a tocar num festival, e os anfitriões desse festival começaram a sabotar os próprios convidados. É uma coisa sem sentido nenhum, e acaba manchando a própria marca do Ozzy Fest. Mas enfim. Bom, após o ocorrido, o Iron Maiden divulgou a seguinte nota. Abre aspas. O Iron Maiden gostaria de agradecer todos os 45 mil fãs que compareceram no Ozzy Fest, em São Bernardino, no último sábado à noite, pois ficaram do nosso lado, e nos deram uma resposta tão positiva ao final de um show complicado. Ficou óbvio para todos que lá estavam, que nós tivemos uma série de fatos desagradáveis. Foi difícil para nós mantermos o pique, mas o incrível apoio recebido de vocês, nos ajudaram a passar por tudo aquilo. Achamos que tudo isso vai fazer parte de uma memorável apresentação. Com relação a Cheryl Osborne, ela divulgou a seguinte nota. Abre aspas. O Iron Maiden foi escolhido para participar da turnê do Ozzy Fest porque o nosso comitê sentiu que eles eram uma boa banda, além de fazer algum tempo que eles não faziam shows nos Estados Unidos. Desde o primeiro dia da turnê, Bruce Dixon censurou duramente o Ozzy e menosprezou o público do festival. Ele afirmou que não precisava de um reality show para lhe dar credibilidade. Que o Maiden não era uma banda só para uma reunião, dessas que só fazem show visando lucro, e continuava sempre reclamando do sistema de som. Afirmava que da próxima vez que ele voltasse para a América do Norte, teria um som com qualidade melhor. Antes de existir o Sanson, já existia o Saba. O Ozzy Fest 2005 continua com o Velvety Revolver. Agora que a diversão começará. Fecha aspas. Bom, vocês viram que, segundo a declaração de Cheryl Osborne, ele criticou o fato de Ozzy e sua família ter participado de um reality show para ganhar credibilidade para o público. E também ele criticou o próprio Black Saba e outras bandas também que ficam tempos separados e voltam para arrecadar lucros, arrecadar dinheiro. Bom, eu não vou tirar a razão de Bruce Dixon. De fato, diversas bandas já fizeram isso. Diversas bandas já acabaram várias vezes e sempre voltavam para uma turnê de reunião, claro, visando o lucro. Não estou dizendo que o Black Saba fez isso. Pode ter feito ou não. O fato é que o Black Saba é uma banda foda, é a minha banda predileta, e quem dera em 2005 eu ter visto um show do Black Saba com a formação completa. E o que você acha? Faz sentido Cheryl Osborne ter feito isso com o próprio Iron Maiden? Bom, eu já comentei que eu achei uma covardia imerente. Se de fato isso aconteceu, porque a princípio foram suspeitas que foi ela que mandou fazer essas atrocidades. Tem algumas teorias que foram fãs do próprio Ozzy que acabaram fazendo isso por conta própria. Até mesmo o pessoal que organizava o Ozzy Fest, conforme as declarações de Bruce Dixon dizendo mal do festival, da própria organização, os organizadores, sem se achar, resolveram por conta própria sabotar o show do Iron Maiden. O fato é, este episódio nunca teve um fim, um ponto final. Fiz muito barulho na época. E em resumo, se depender de Cheryl Osborne, o seu marido Ozzy jamais frequentará o mesmo local que Bruce Dixon. É uma grande pena, principalmente para os fãs de Heavy Metal, mas nem tudo são flores, né? E você, sabia dessa treta? Comente aí embaixo de mais tretas para a gente destrinchar e relembrar aqui no canal. No mais, vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou e tchau.